Um dos pontos mais importantes que garante com que o sucesso da prospecção seja atingido é que ela seja desenvolvida e estruturada em cima de um framework. Um framework é muito semelhante ao trilho de um trem. Ele é a linha a qual você precisa caminhar para garantir que aquele processo, que aquela estratégia de prospecção está alinhada com a necessidade do teu negócio. De acordo com o tipo de negócio, com o teu ticket médio, com o perfil do comprador na outra ponta, você vai usar uma estrutura ou você vai usar outra. Mas agora o que acontece é o seguinte, o que tem dentro do framework sempre vai ser útil para a tua estruturação da tua prospecção. Ao longo do desafio de 27 dias do Playbook Outbound, a gente vai mostrar cada uma das caixinhas do framework que nós usamos dentro dos nossos clientes para potencializar o resultado da prospecção. Alguns pontos importantes. Qual é o teu mercado-alvo? Onde está a maior oportunidade dentro do segmento que você atua? Tem um perfil de cliente ideal, uma característica específica de um mercado que está mais aquecido? Então, nesse ponto do framework a gente toma essa decisão. Em seguida, qual é o teu modelo de conversão? Você vai usar SDR e você não vai usar SDR? Quantos SDR você precisa para cada um dos teus vendedores? Então, eu vou te mostrar como é que você faz esse cálculo, como é que você chega nessa decisão. Em seguida, qual é o teu modelo de contratação? De que forma você vai trabalhar para ampliar o teu time? E quais são as premissas que têm que ser cumpridas para que essa operação escale? Uma vez que funcionou a tua prospecção, eu sempre aconselho a começar pequeno, mas expande rápido para aproveitar essa oportunidade de mercado. Beleza. Campanhas. Em que maneira você vai estruturar as suas campanhas? Quantas empresas serão abordadas? Durante quanto tempo? Com qual tipo de prospecção? Conteúdo e mensagem. Como é que vai ser a tua estrutura de e-mail? Como é que vai ser a tua estrutura de ligação? Qual a produtividade que você espera? Você vai fazer muita automação ou muita personalização? Descemos e capacitação e treinamento. Como é que você treina e prepara o teu time? Para garantir que eles efetivamente vão estar executando aquele processo que você estruturou. E por último, métricas. Como é que você vai medir? O que é o sucesso para você? Quantas reuniões um SDR tem que entregar? E como é que você mede as atividades intermediárias para garantir que ele está executando como deveria? Será que ele está tentando falar com cada um dos teus prospects sete vezes? Oito vezes? Nove vezes? Ou ele está tentando eternamente? Ou na segunda vez ele desiste? Então tudo isso é importante ser analisado. O teu fluxo de cadência está alinhado com o mercado que você está indo atrás? Os teus cases, os teus modelos, o conteúdo dos teus e-mails ou do teu script de ligação está respondendo para o tipo de cliente que você está indo atrás? Um framework garante que você entenda tudo isso e aumenta de forma considerável a chance de sucesso da tua campanha de prospecção. Então...